A São Geraldo Cariri, diante aqui do Fábio Coelho, coordenador das ações sociais da indústria de refrigerantes Cajumina São Geraldo, dos refrigerantes de Gaju, o único no mundo, exclusividade. Então o Fábio vai nos apresentar, todas as ações são feitas. Essa sala aqui é coletar sangue. Isso aqui é onde faz a parte de coleta de sangue, o pessoal já está passando pela triagem, coleta de sangue, também estão fazendo o cadastro também. Aqui é a parte da coleta. Aqui é onde faz a triagem do emorso, o pessoal faz a triagem, faz o lanche antes e pós a questão da coleta. Aqui é a parte da Casa do Povo, onde tem a emissão de documentação, CPF, RG. Para os internautas do Muto, aqui vai para o YouTube e o Google, e nós temos, no Justine TV, 200 países. Então a ação é feita aqui no Brasil, na cidade de Juazeiro do Norte. Aqui é uma parceria com a faculdade, as universidades. Nós temos vários parceiros mobilizados a essas ações. Uma delas é a faculdade, que é a Espaço, em Rio de Janeiro, onde fazem a feitação de pressão, teto de glicemia, IMC, também. Todos são cadastrados, pegando a questão da contagem, não são os acadêmicos, onde estão desenvolvendo a sua... É para a consulta que é feita aqui? É para a consulta. Nós temos aqui a questão da vacinação... Vacinação para crianças? Na gripe, crianças, idosos... Qualquer pessoa pode se vacinar agora. Qualquer pessoa pode se vacinar aqui. Chegou, já recebeu a vacina já, imediatamente. Aí toda a ação da São Geraldo, do Cairi, está auxiliando também nessa questão da vacinação? Com certeza. Tudo aquilo que é o benefício da comunidade, a gente procura trazer para as ações São Geraldo. Aqui é a função da Faculdade Leão de Sampaio, também com a atenção de pressão, teste de glicemia. Então tem o atendimento da saúde, o aumento de consultas. É, aqui centraliza a parte da saúde. E temos também as consultas médicas. Olá, tudo bom? Temos a questão de ir para o lanche, também aos parceiros, a distribuição. Aí nós temos também a questão da oração. Isso. O espreitimento está no pasto da igreja. É, porque nós aproveitamos a festa da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que conclui amanhã, termina. Então a gente aproveitou esse espaço, como já está essa mobilização da população reunida, na parte religiosa. Também a gente viu a necessidade de trazer a parte de benefício social à população. A estratégia vai ser sempre essa, na comunidade buscar... A estratégia é sempre buscar isso, próximo à igreja, o padre da igreja, ou foi coincidência de estar na festa? Não, foi uma coincidência. A gente procura sempre as comunidades a centralizar em um lugar onde a comunidade sempre está em movimento. Então, aqui coincideu com a paróquia, mas a gente faz também em PSFs, em escolas, onde a gente também é convidado. Aqui é na frente da igreja, e nós temos aqui a distribuição, aqui as entradas para as consultas, né? Aqui é onde o pessoal vai passar pelo médico. Ação social da Ação Geral, que já faz a triagem, faz a triagem para as consultas. Isso. Aqui com esse treinamento a gente tem o prefeito municipal. O prazer do Norte também, em nome do Estado de Recife, pela Ação Geral, que participa como voluntário. Voluntário. Sempre desde os inícios das ações, o Raimundo está congênito também nessa campanha. E o único que coincidiu agora, no mesmo momento, é ele ser o prefeito. Sempre nas ações da Ação Geral na comunidade do Caribe, vai ter sempre atendimento de médico também. Isso, com certeza. Todos aí procuram sempre aumentar mais a questão de médico, com as especialidades. É onde a gente está trabalhando em cima dessa técnica. E para a internet, Google, YouTube, essas ações iniciaram quando na Ação Geral? Certo. A primeira ação iniciou, já está com mais de cinco anos. Que nós, dentro da Cajunha de Ação Geral, nós já estamos na 18ª, que vai acontecer agora dia 9 de julho de 2013. E nos bairros, essa é a 4ª, onde a gente está estendendo também as cidades. O nosso benefício não é ficado só nos bairros do José. Mas também a gente entende que as cidades também necessitam dessa mobilização. O nosso interesse é que as pessoas despertem também esse movimento. Era um dia da Ação Geral, agora tem esse dia que é marcado, né? Um dia, na própria indústria. Na própria indústria, a gente faz um movimento de 8 ao meu dia, que é o horário que a gente faz essas ações. Também no bairro acontece o horário, de 8 ao meu dia. E agora se criou essa Ação Geral do Cariri, que vai sair da fábrica para... E já saiu da fábrica, a gente também vai ser... Nós vamos agora falar com o doutor Raimundo Naceiro, que é o prefeito da cidade de Juazeiro do Norte, falando agora para o YouTube, 200 países na internet. Uma ação que o prefeito já se fazia antes de ser prefeito e continua. E nós estamos existindo aqui, doutor Raimundo, para o mundo, a ação dessa indústria, que é uma responsabilidade social. Corte de cabelo, consultas médicas, atendimento, lazer, diversão. E o senhor doando um pouco do seu tempo para atendimento à comunidade. O que é o senhor que lhe dizer dessa iniciativa que a Cajun faz há cinco anos? Eu gostaria de lhe dizer que todas as entidades... O que é o seu papel social, os problemas é da menores. E o modo geral, a pessoa que a pessoa pensa que a responsável da ação do centro é culpa, a responsável da vida de todos nós. Todas as pessoas podem contribuir, ajudar. O cidadão comum, até uma orientação, um gesto de contribuir, pode, com certeza, melhorar a situação da saúde, da Cajun, da Cajun, da Cajun. E eu quero aqui parabéns a Cajun, que ela faz sistematicamente essas campanhas, as suas itinerantes, que eu diria, que eu diria, itinerante, de uma ação social para o bem da comunidade. Aqui vem ajuda, contribui, minimiza os problemas, as pessoas que ainda vem tendem que cuidar até de cortar o cabelo, de se automóvel bem. Aí eu diria, muito obrigado, contribui, de encaminhar a cirurgia, de encaminhar o exame. A gente pensa bastante importante, a gente descobre os fatos importantes. Pessoas que muitas vezes, até em mesmo âmbito, procuram uma solução para esse problema e não encontram. Nunca vem, nunca procuram o gestor, a república que lhe expande, que lhe dêem, sabe? Porque quando procuram e procuram, eu dou solução. As coisas, a necessidade de se resolver, não passa por um, como eu devo falar. Quando eu também não entro, me diga que eu não posso, não entro, não entro, não entro. E nesse trabalho aqui, eu me sinto feliz, bem, no corpo das pessoas, cuido das pessoas, oriento. E essa é a minha função. Não só a função de estar com o outro papel na prefeitura, Nós não podemos comparecer ontem, mas é rotina do senhor mesmo, quando não prefeito era. Mas ontem o senhor esteve no bairro aeroporto, com a ação também do município, similar a que a Cajumina realiza, atendendo também lá com o governo itinerante que o senhor agora inicia. É uma experiência que o senhor sempre pôs em prática, está em contato com a população. Na verdade, o senhor começou antes do que a Cajumina, desses trabalhos junto à comunidade. Olha, nós, todos os meses, vamos fazer uma ação de treinamento, igualmente, nos bairros mais de contos, onde tem área de descoberta. Porque eu não sei o que é que tem área de descoberta. Se o médico quiser ajudar, quiser atender, colaborar, porque não é a proibição nenhuma, e você atender pacientes em nenhum lugar, não tem lá que proibir, não. Ele se usa do argumento, que não é a área dele, para proteger. Então, porque eu, pra mim, o que vai ser de São José, do aeroporto, do Ouro, se eu fosse médico do PSF, a pessoa procurada, eu atendia. Mas, infelizmente, a gente tem que contar com a compreensão das pessoas, e a gente tem que ter muita dificuldade de médico. Essa, com certeza, é a maior realidade. Você pressiona ela aqui e diz, não, vou pra Cajumina, mas, tudo, eu vou pra Rosa Lé, Lé, lá eu não sou obrigado a trabalhar pouco por dia, ganho mais. Então, há essa, até esse tipo de aprovação, que eu não confordo muito. Mas é melhor ter o médico lá, porque não tem. Porque se eu tirar, a população, com certeza, vai impressionar muito mais, porque aqui eu arranjo o médico. Não é a tendo ação que não... A gente não tem, não cobre, não acompanhe, não converse com o médico, o pessoal da Secretaria, vai reunião, se prepara, as pessoas que acabam de fazer a saúde, também vai visitar, que vai reunião hoje, então... Essa é uma das questões que eu vou fazer com nós. Já marcamos pra... Não sei bem a data, mas, como todos os meios não vão fazer, a próxima vai tirar um freio da minha. E assim, porque, todos os meios não vão fazer, o titulão, o titulão da cidadania, porque é tudo, não é só logo, o Brasil, o mesmo que as estações tiveram, foi uma boa diferença, lá nós estamos gravando, a casa do povo, a marca do Alcuneta, estamos gravando, a central do Marcatano, o que está lá no computador, a pessoa marca cirurgia, marca exame, marca todo, o cara que está de larga resolvindo o problema. Porque se nós, já é acumulado, a gente fazia a ação daquela. Tem o mal de médico, vários tipos de profissionais, fizeram a cerapeuta, fulano de ônibus, atentos sociais, enfermeiros, se nós chegarmos, deram uma curva daquilo, nossa grávida vai superapagada, vem mesmo. Então, aonde vai vão, a gente está levando, todos os preparados, médicos e social, para que a gente possa dar solução, que não tira, logo no problema. Ninguém vai procurar a secretaria de saúde, no segundo tempo, vai procurar seu laboratório, sua clínica, ao hospital, com o cabecinho, e graças a Deus, com todas as áreas, esse problema totalmente encaminhado. Doutor Raimundo Macedo, senhor como prefeito, médico, o que o senhor queria dizer para os internautas, para esses seguidores da internet, que estão no mundo todo, senhor como prefeito, prefeito é uma ocupadíssima, nunca tem tempo, na verdade, do prefeito. E o senhor está dando esse testemunho de estar hoje aqui, no final de semana, com a ocupação do Gerencial, uma das maiores cidades do Nordeste, que é o Juazeiro do Nordeste, e encontra tempo para, voluntariamente, estar aqui. O que o senhor tem de mensagem para as pessoas que se acham ocupadas, e que não podem estar nesse momento aqui? A gente arruma tempo, quando quer, e aprende uma coisa, quem não tem tempo, é quem mais tempo tem. Não tem uma pessoa que não tem tempo, porque não vai nada. E quando você se fala que tem tempo, não se acomoda, você não sabe o lugar que eu fui hoje. Já fui à missa da Mata Tereza, já fui ao velório, lá na rua, na rua São Benedito, fui outro na rua São Benedito, fui, deu um atestado de obra, começou a morrer um carro, lá no que eu teve, na rua, na rua Filipe Neves, no 98. Então, já visitei obras, dois pela manhã, então, que as filhas trabalham, e na hora que eu caímos aqui, eu saio com outra atividade, eu me sinto bem, feliz e realizado. E isso, com certeza, é o que faz a diferença, entre o Raimundo e os outros. Pouco me incomoda, e que pouco me interessa, que alguém tenha seu comportamento, de trabalhar ou não trabalhar, de continuar, arrancando tempo, para cuidar da saúde, da população, fazer o atendimento, a visita. Isso eu faço um dia e um turno mesmo. Se você for lá em casa, hoje à noite, na hora e hora da noite, tem reto, se for às 5 horas da manhã, tem reto lá em casa. A busca, através de uma organização de emprego, de um documento, de uma consulta, de um transporte, eu me mandei pegar um paciente, lá em sede, que o prefeito não manda, o paciente tem que vir, buscar esse paciente lá. Então, a gente faz isso agora, na comunidade, eu nem faria antes. Quando eu não vinha para a prefeitura, eu mandava pegar na Aurora, na Nissan, Galera, em Galera e Atum, no meu carro. Então, é essa, é essa a diferença, que a gente vai me dando, procurar, atender a comunidade, no momento exato, que está procurando. Mandei ter carro, só para você ter uma ideia, não faço propaganda com isso, que ninguém, só para você estar me perguntando, mandando duas UTI, ninguém sabe, não estamos em Rondal, nem em Televisão, mandando duas UTI no ar, esse mês para Fortaleza, que custa quase 12 milhões, 11.900 dólares, para deixar duas, dois pacientes em Fortaleza. Então, isso, se fosse pessoa, eu botava na internet, botava no, em todo o sistema, eu acho que isso é uma obrigação, e um dever, não é para um nenhum, que a pessoa teria me levendo, por eu ficar por, porque o meu papel, o ponto funcional, me vem representar, e atender a população, receba as críticas, com unidade, sei o que estou cumprindo, tenho consciência, que estou fazendo um raço, que é o meu povo, me desdobrando, iluminamente, para, e pessoas que você pode fazer, o que quiser, para ligar, nos que, que nunca vi, o pior do que o seu tacador. Portanto, a minha opção, você não assiste, a televisão, meu amigo, eu estou muito preocupado, com a televisão, minha corraia, eu não aprendendo, e o povo me conhece, o povo sabe o que é que eu faço, estou aqui há 35 anos, como médico, há 24 anos, e até 25 anos, de vida pública, então, essa é a nossa vida, que eu vou continuar, até o dia que Deus me venha, muito obrigado, doutor Raimundo Macedo, prefeito da cidade, vamos continuar aqui, com o Fabiano, visitando aqui, a Casa de Minas Gerais, nessa ação comunitária, do Cariri, hoje, no parque, bairro Santo Antônio, aqui, Fabiano, degustação, som, maquiagem, maquiagem, aquela área de lá, é do lazer, área do lazer, distribuição, de super claro, gratuito, já tivemos aqui, a Correios, também, com distribuição, em troca de lâmpadas, manicure, manicure, a ação, a ação na fábrica, nesse porto, também, é o YouTube, Google, aqui, na ação comunitária, Cariri, com o Chagas, um dos, Fábio, o Chagas, que é um dos administradores, nós estamos com o Fábio, que é o coordenador, da ação social, o Chagas, já nos mostrando, toda a ação, no dia de hoje, aqui, nesse bairro, nessa comemoração, até festiva, da paróquia, e estamos agora, é o nosso dia de você, para me dizer aqui, Chagas, eu estava colocando, perguntando ao Fábio, essa, é menor ou maior, do que a que se faz na fábrica? Na verdade, essa daqui, é, é, é uma extensão, do que se faz na fábrica, é, foi instituída agora, a ação Cariri, a ação geral do Cariri, significa dizer, que nós estamos saindo, da fábrica, para vir de encontro, a comunidade, a vai deixar, então, esse é o grande envolvimento, que se faz, e aí, Fábio, e toda a coordenação, o CIS, e tantas pessoas, né, todos os funcionários, aí, até meio dia, para atender essa comunidade, lembrando o que, a da fábrica, sempre vai existir, é tanto que agora, no próximo dia, 9 de junho, estaremos lá, fazendo a 10ª e 8ª, essa é a dos bairros, a 4ª já, a 4ª dos bairros, dos bairros, muito obrigado, Chagas, contando aqui com o Fábio, nesse trabalho, de corte de cabelo, nós temos uma das pessoas, que tem um empresário aqui, que já tem um trabalho, de muitos anos, que nós conhecemos, que é o Rui Castro, Rui Castro, falando agora, para o YouTube, Google, nós estamos na internet, Rui, empresário, na área, de embelezamento, que há muito tempo, começou um trabalho, de ação, de ensino, de educação, nessa área profissional dele, e que não se furta, está em toda ação geral, o que é essa experiência, Rui, de estar aqui, prestando esse trabalho, para a comunidade? Meu filho, é um prazer muito grande, que eu sinto, em fazer parte, desses eventos, porque tantos alunos, aprendem mais, que eu estou participando, de uma coisa, que eu estou ajudando, ao próximo, isso é muito bom, e isso que eu estou fazendo, a minha escola, faz isso há 32 anos, inclusive, aos domingos, os quatro domingos do mês, a gente está sempre fazendo isso, porque a gente tem que ajudar, Deus me deu um dom, e eu tenho que passar esse dom, adiante, ajudando as pessoas, eu já fui ajudado demais. Rui, nós sabemos que, essa ação sua, iniciou antes da própria, São Geraldo, na verdade, você já fazia, e se somou, sem nenhum orgulho, se somou mais a essa força, para continuar fazendo, um trabalho muito bonito. Desde 1985, que eu faço isso, e isso, eu sinto muito bem, de um fundo disso, hoje, a minha escola, já fez, 1983 alunos, com ex-alunos, ou quase 70%, trabalhando na área, de toda a região do Nordeste. Rui, eu perguntava ao prefeito da cidade, se é uma pessoa ocupadíssima, um empresário, atuante, e arrumar um tempo, para estar nesse instante aqui, de forma gratuita, fazendo esse trabalho, como você se sente, o que você tem para dizer, para os 200 países, que estão nos assistindo nesse instante, através da internet? Olha, é muito importante, a gente não só fazer, como participar, porque, eu me sinto bem, faz bem, a gente tem sempre que estar nas comunidades, não é porque você se torna o profissional na sua área, que você vai deixar de ajudar o próximo, você tem que ajudar o próximo, isso é importante, o que vale para Deus, não é o que você tem na terra, é o que você tem de bem na terra, para o próximo. Obrigado, Rui, uma alegria falar com a sua pessoa, que estimule que dou, da competência, a capacidade profissional, um dos melhores, cabeleireiros do nosso país, umas pessoas, de maior profundidade social, que eu já conheci, desprendido, muito obrigado, por falar para os nossos internautas. Eu agradeço muito, pela oportunidade, e vou continuar assim, até meus vídeos. Muito obrigado. Fábio, então, continuando nosso trabalho aqui, nós vamos sair um pouco, desse trecho, da rua aqui, que foi interditada, para esse fim, e ouvir agora o Fábio, nas suas palavras finais aqui, fechando, essa nossa visita, a São Geraldo, do Cariri, agora aqui em Juazeiro, no bairro do Antônio Vieira, e, encerrando suas palavras, você é um coordenador, logicamente, está ligado à empresa, mas, o sentimento de Fábio, que está envolvido também, nessa responsabilidade social, nessa ação social, comunitária. Isso, isso é de antemão, para a gente, que é cristão, que a gente entende, que eu acho que nós temos sempre, algo a doar para o outro, temos aquela questão do tempo, com o próximo, e aqui se faz presente, exercitar, cada um está exercitando, aquilo que realmente, o nosso Senhor já pede, que é servir a questão do próximo. Então, peço também, agradeço, primeiro a Deus, primeiro as pessoas, que realmente estão compreendendo, o que é uma ação social, a questão do benefício, dessas pessoas que realmente precisam, que existe essa carência, então, para a gente é muito gratificante. A gente agradece, deixa aqui o convite, para que sempre estejam com a gente, também ajudando nesse marco, de divulgação, para que tantas pessoas, também se sensibilizem, com essa questão, dessas atividades, que são realizadas. Muito obrigado, Fábio, coordenador da ação, geral, do Cariri. São Geraldo, do Cariri, Juazeiro do Norte, Brasil, para o mundo, 200 países, YouTube, Google, CTV, JustTV, UOTV, uma boa tarde.